Maluqueiro, favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando, é com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nasci de jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito, mas espírito Nós é grito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha que eu sou suspeito E que se foda, não tá aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce e o caro, contra o estádio Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra, é fuga Nos bota aqui, meota, troca as rotas pra casar do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio maluqueiro Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro